Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e hoje a gente vai falar sobre um vídeo que me pediram muito pra fazer. Bom, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre jogos que simulam a vida para PC. Hoje a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai citar jogos para Android, games aí que podem ser rodados no seu celular, todos eles totalmente de graça. E se não forem de graça, tem uma versão grátis pra você baixar. Bom, o vídeo de hoje tá muito fera, então já vai tascando o dedo no like, compartilha o vídeo, é nóis e boia pro vídeo. Pra começar a nossa lista eu trago aqui pra vocês um jogo sensacional, que muitos de vocês já devem conhecer. Jogo que foi lançado primeiro pra PC e depois para Android, que simula a vida, na verdade simula a vida de um youtuber. Falou pra vocês do jogo Youtubers Life, que foi lançado aí para Android recentemente e realmente vale muito a pena. Apesar do jogo ser pago, ele tem como ser baixado de graça ali por APK. E basicamente ele vai simular a vida do youtuber, que nem a gente tem ali no game para Android. A gente vai poder encontrar vários youtubers a começar a nossa carreira gravando vídeos, vai poder ir ali pra festas de youtubers. É uma ideia muito top, o game com certeza vale muito a pena, tanto pra PC como para Android. O próximo game aqui na nossa lista é um jogo mais do estilo de GTA, mas não deixa de ser muito fera. E apesar de ter uma ideia de GTA, ele também tem uma ideia de mundo aberto gigante. A gente consegue viver a nossa vida ali junto com a nossa esposa, fazendo basicamente o que a gente quiser. Desde viajar ali pra uma ilha e pegar um cavalo e sair andando ali pelo mapa, até pegar um carro e sair explorando ali a cidade. O game é bem interessante, realmente vale a pena. Se você curte jogos de mundo aberto, a gente não tem um objetivo em si. A gente só tem o objetivo de viver a vida ali, viajando, comprando carros, dar rolê ali com a nossa esposa. É um game bem legal que tem uma ideia muito top. Coisa marcante do jogo Drive to Grand City, que é o game que eu cito hoje aqui pra vocês, é que ele tem vários veículos. Temos ali desde carros, até bicicletas, motos, até avião a gente vai ter. O que é bem interessante. E cavalos também. O game não deixa de ser muito top, com certeza eu recomendo demais aí a todos vocês. Outro jogo de graça também que vai simular a vida, dessa vez a vida numa cidade, é o Sin City Build It. Um jogo onde a gente vai basicamente construir uma cidade. A gente consegue desde construir uma cidade ali com a Torre Eiffel, até fazer um prédio ali, um prédio mais alto do mundo. Ou fazer ali uma cidade gigante. O nosso objetivo é fazer a cidade se tornar autossustentável. E a gente pode ali perder, por exemplo, a população, porque a cidade tá muito poluída. Ou a cidade pode perder ali o interesse, porque não tem nada pra fazer, não tem parques, etc. Então a gente vai ter que basicamente administrar a cidade. E é bem difícil, cara. Porque é muita coisa que a gente tem que fazer ali no game. Mas é bem interessante. É um jogo que simula a vida ali na cidade. Sin City Build It tá de graça e foi desenvolvido pela Electronic Sports, que sem dúvida é uma empresa de alta qualidade. O game tem mais de 50 milhões de downloads e é um game muito foda. Gangstar New Orleans O game que volta a aparecer aqui no canal, dessa vez pra lista de jogos que simulam a vida. Bom, Gangstar New Orleans simula a vida ali de um gangster. E é a continuação do jogo de sucesso da Gameloft, Gangstar Vegas. Fez um sucesso gigante ali, por ser um jogo bem parecido com GTA. Gangstar New Orleans fez a mesma ideia, só que com um gráfico muito mais fera, um arsenal muito maior e um mapa aberto gigante. Que a gente vai poder explorar com uma história também muito fera. O jogo basicamente simula a vida ali de um gangster e é sem dúvida um dos games mais feras ali pra você jogar na Play Store. O jogo tá totalmente de graça e tem avaliação ali em 4 em 5 lá pra vocês. Ele tem mais de 500 mil downloads e foi lançado nesse ano de 2017. Então não deixa de conferir esse game. The Sims é o próximo jogo aqui na nossa lista. Um game que também lembra muito ali um simulador de vida. Na verdade ele basicamente simula a vida ali de uma família ou mais pessoas que você pode construir ali. É uma ideia muito top. The Sims é um dos melhores jogos que simula a sua vida né mano. Você pode desde criar ali a sua casa até personalizar ali seu personagem. Fazer ele casar, ter filhos, poder colocar ali piscinas na sua casa. É um game muito fera que com certeza vale a pena. E ele também tem pra Android. The Sims Free to Play. É um jogo feito pela EA também para Android que sem dúvida é um dos melhores e com certeza é um ótimo simulador de vida. O jogo tem 4.2 nas avaliações ali da Play Store. E é um game que bate quase meio bilhão de downloads. No caso o game tem 500 milhões de downloads. Beleza galera? Pra finalizar nossa lista eu trago aqui pra vocês o Miami Crime Simulator 2. Um jogo sensacional também estilo ali do GTA. Onde a gente vai poder explorar uma cidade gigante. A cidade de Miami. No caso ali com vários carros, motos e outros ali veículos. Desde tanques de guerra até pegar ali helicópteros. Umas paradas desse tipo. O game é bem completo. E tem literalmente tudo pra gente fazer dentro do mapa. A gente pode desde pegar ali o carro de um policial e sair matando todo mundo. Ou até viver nossa vida normal ali pelo game. Ele sem dúvida é um jogo muito fera. Que tem várias armas, tem bicicleta. Um mundo aberto grande pra explorar. Desde bases militares até cidades ali. Então ele é um jogo bem completo com várias armas. Que com certeza garante pra vocês horas de diversão. O jogo tem 4.2 nas avaliações ali da Play Store em 5. E bate mais de um milhão de downloads. Ele sem dúvida é muito fera. E tem um gráfico bem legal. E ele simula ali basicamente a vida. Bom pessoal, eu vou finalizar o meu vídeo por aqui. Não esquece de deixar o seu like e comentar ali o que você achou desse vídeo. Um grande abraço aí a todo mundo. Inscrito é família. Então se inscreve aí. E fica por dentro dos próximos vídeos. Um grande abraço aí a todo mundo. É nóis. Valeu. E eu te vejo no próximo vídeo.